Décimo nono jogo tá virada mais uma festa esportiva em Dourados final de ano é a virada do ano se aproximando e você conferindo conosco mais uma partida de futebol uma partida que é uma festa na verdade né são seis times três de cada lado ao mesmo tempo amarelo contra verde e é o jogo que nós vamos conferir aqui na verdade são seis equipes tem o azul também o branco e o laranja e verde e o vermelho amarelo e verde olha amarelo bola levantada na área chance gol do amarelo Marcelo pra fazer um amarelo zero pro verde num cruzamento que saiu aqui meio despretensioso a bola sobrou pro Marcelo e ele faz uma zero tocou errado olha só Marcelo recuperou bola na área gol do amarelo Marcelo de novo pra fazer dois amarelo zero zero verde e ainda o Adailton tocou de lado com Gustavo toca pelo meio a chance gol é do amarelo Neres pra fazer três amarelo zero verde Adailton Adailton abriu é só bater direto pro gol gol do amarelo do amarelo Adailton para fazer quatro amarelo para fazer quatro amarelo zero verde camila ganhou entrou na área que lance olha só a chance bateu gol do verde verde camila camila para fazer um golaço e diminuir o placar quatro amarelo um verde e quatro a um aí vem Lobó quem sabe agora já tá autorizado correu caprichou gol gol é do verde e Lobó para diminuir e deixar o placar assim ó amarelo quatro verde dois Edinho pro Lobó ganhou faz grande jogada pelo meio ainda Lobó pra fazer mais um tocou gol é do verde Lobó para fazer quatro amarelo três verde encosta o verde capítulo Do verde Ademir Pra fazer Quatro amarelo Quatro verde Mas o árbitro tá conversando ali Vamos ver o que o árbitro vai dar Ou ele deu Ou ele não deu esse gol Se deu o gol, tá empatado Se não deu o gol Tá quatro a três Vai ali pra uma Conferência O negão da Arapuca Juntamente com os jogadores do amarelo e do verde Vamos ver se ele vai validar O gol ou não Verdade que ele não deu o gol Portanto ficou quatro a três E aí o final de partida Vitória do amarelo Amarelo quatro Verde três A amizade acima de tudo O encontro No final do ano A confraternização E é claro O desejo de um ano De muita paz De muito amor De muitas realizações Pra todos os participantes Com certeza Esse é o pensamento É o desejo De cada um Desses anônimos Valorosos E acima de tudo Atletas De final de ano Esse encontro maravilhoso Décimo nono Encontro da virada Que é realizado Mais uma vez Contando sempre com o apoio E com a participação Dos atletas Empresários Desportistas De uma forma geral Da Grande Dourados Vitória Do amarelo Quatro amarelo Três verde Tchau 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 Tchau